O Marcos Mota mandou assim, salve tiozão, estou com duas dúvidas, estou acima do peso e mesmo praticando musculação estou com os pés inchados, como resolver? E a outra ele, eu tenho problema de tireoide, o uso de Purã T4 me atrapalha na perda de peso? Duas boas perguntas, vamos lá, está treinando e está com perna inchada, o que é esse inchaço na perna? Primeiro fator, você precisa entender sua questão circulatória, então você pode ir no especialista e verificar se o seu sistema circulatório está ok, de repente você pode ter algum problema circulatório, segundo, faça um teste, presta atenção na quantidade de água e de sal que você está consumindo, De repente isso pode ser retenção de água, então aumente a quantidade de água e não abuse de sal, talvez isso melhore Cardio, fazer cardio reduz muito o inchaço, de repente o cardio pode te ajudar Em relação à questão da tireoide, se você está com os seus níveis de marcadores do seu hormônio tireoideano, T3, T4 e TSH, dentro do regular, fica tranquilo, Se o seu sistema metabólico está ok, sua saúde está ok e nada vai atrapalhar O importante para quem tem problema de tireoide é monitorar, fazer pelo menos a cada três meses exames desses três fatores que eu expliquei para você Para que você verifique os seus níveis e de repente veja se tem que reduzir ou aumentar a dose do T4 O importante para quem tem problema de tireoideano, é mais claro que você pode gastar várias coisas dosatory